E o calendário de eventos aqui de Bahia Formosa é bastante movimentado o ano inteiro, que traz turistas do Brasil e de todo o mundo. Como é que você vê um evento como esse que movimenta a cidade, que a gente está trazendo aí pessoas de toda a região para prestigiar não só as belezas naturais, mas também a gastronomia local. A gente acha fantástico, né? Já estamos participando dos quatro momentos, esse é o quarto festival, e eu acho que a gente deixa uma contribuição muito boa para o município. A utilização, as diversas utilizações que a gente faz com a Alba Cora, com as possibilidades que eles têm. Ontem eu falei muito sobre sustentabilidade, para eles valorizarem o produto que eles têm de fresquíssimos aqui na beira do mar, eles podem se alimentar bem sem precisar sair daqui. Eu queria parabenizar o povo de Bahia Formosa, o prefeito Nivaldo, que tem sido um grande gestor. Parabenizar vocês da Rota Nordeste também, que descobriram aqui esse evento tão importante, né? A gastronomia, que hoje também é cinema, muito forte. Você que ainda não veio à Bahia Formosa, mesmo depois do Festival Gastronomia, vem pra cá. Muito feliz com esse momento, né? Esse quarto festival de gastronomia aqui de Bahia Formosa, terceiro festival internacional de cinema. A cidade de Bahia Formosa é uma cidade maravilhosa, linda. Quem puder conhecer, venha para o Rio Grande do Norte, conheça a Bahia Formosa, 27 quilômetros de litoral. Um litoral belíssimo, né? Além do litoral com as belezas naturais, nós temos também a Mata Estrela também, a Lagoa da Coca-Cola, que é maravilhosa, que é dentro da Mata Estrela. Então, aproveitem. O Festival Gastronômico tá uma coisa maravilhosa. Venham à Bahia Formosa. A albacora é um peixe maravilhoso e muito bem trabalhada aqui em Bahia Formosa. E os grandes vencedores desse terceiro festival internacional de cinema aqui de Bahia Formosa, Minuto Verde, já estão aqui com o filme Maré Alta, que acredito que comoveu a todos que tiveram a possibilidade de ver, porque conta realmente a situação dessa região, né? Exatamente. Foi essa emoção que Dona Jaciria passou pra gente quando contou aquela história e foi o que a gente tentou também passar pra quem ia ver o filme, né? Mostrar aqui, assim, os impactos que a gente está provocando no meio ambiente e que estão causando mudanças, como é o caso da história do filme, o avanço do Mike, por acaso, como é a história da Dona Jaciria, que ela perdesse a casa e de outras pessoas também. Então, mostrar um pouco dessa realidade de quem vive da pesca, de quem vive do turismo e que, infelizmente, está tendo esses impactos e essas mudanças de vida. A gente queria sensibilizar e fazer essa reflexão. A gente escuta falar que é crescimento global, a alta das marés, o mar está subindo. E a gente que mora em Natal, e eu sou de São Paulo, e quem mora no Rio, e não consegue entender o que realmente está acontecendo com isso. E ali a gente tem pessoas que perderam casas, famílias que, do dia para a noite, não tinham onde dormir mais, porque o mar subiu e bateu na casa dela e levou a parede, levou essa senhora durante um tempo, morou na cozinha dela. A gente pediu autorização ao grupo Rosa de Pedra, que agradecemos a eles também por essa oportunidade de usar a música deles, que veio como, como assim, fechar, como a luva fechar a nossa produção. Então, assim, você vê como um pedacinho de cada um, né, é um trabalho realmente de coletivo. É isso que é a mensagem que a gente quer deixar, que é um trabalho de coletivo. Gente, então agora você aí de casa vai ter a oportunidade de ver, quem não teve a possibilidade de vir à Bahia Formosa, nós recebemos a autorização para mostrar em primeira mão para você aí, telespectador do programa Rota Nordeste, Maré Alta. Será que eu ainda vejo, meu Jesus, fazer do jeito que fazia? Só quem viu é quem pode contar. A maré está seca, a maré está cheia. A gente sentia, assim, aquele negócio ruim, né, porque o mar derrubava tudo. Aí a gente não podia fazer nada, né. Aqueles prédicos lá, só quando a gente estava a fé, pronto, era bem... De noite era bem... A gente sabia logo que era o mar, que já estava derrubando tudo. Caso estremeciam, né, a madeira fazia aquele barulho, estralava. Ninguém desgraçava nada. Só era de noite. Quando amanheceu o dia pronto, já estava estrendado e feito. Ainda não mora até o tempo que Deus quiser. Mas eu penso a Deus que nunca chega uma maré daquela, não. Porque, ai, meu pai, será que Deus quiser, mas eu vou ficar aqui. A estrutura é muito, realmente, é muito boa. E ali, quando a gente passou, eu vi que, assim, as pessoas estão bem interessadas, às vezes, no festival. E eu achei muito, muito bonito mesmo. A gente veio de Recife, pela primeira vez, e eu estou maravilhado. E convidamos, né, toda a população, todo o turista que venha conhecer Bahia Formosa, porque tem vários atrativos, é uma cidade linda, maravilhosa, com muitas riquezas naturais. E a gente tem um calendário de eventos grandioso, o BF Pedro, e também as nossas belezas naturais, como você mesmo falou, a nossa Bahia. Temos praias lindíssimas, que é o Pontal de Bahia Formosa, que é um dos melhores picos de surf do Brasil. Também temos a nossa praia do Sagi, que é um distrito que tem aqui uma praia linda, paradisíaca. Tudo que o turista precisa. Bom, a Curva do Vento vem participando do quarto, Festival Gastronômico de Bahia Formosa. E a gente trouxe a batata, que já é feita em Natal. Só que a adaptamos com a alba cora, que é o tema do festival. A que mais sai é essa aqui, que é a Praia do Cachorro, em Natal. E aqui a gente está apresentando a batata coba cora. E como é que foi pra Curva do Vento estar participando desse festival? Foi um privilégio. Um lugar desse maravilhoso, festival super bacana, e a gente está podendo aqui apresentar pra vocês uma batata maravilhosa. Um passeio pelas belezas naturais de Bahia Formosa, com paisagens de encher os olhos. Assim será o próximo bloco do Rota Nordeste. Aventura, natureza, descanso e lazer. Tudo em um só lugar. Complexo Capiba. Uma ótima opção para quem quer desfrutar do clima litorâneo ao ar livre. Em contato direto com o ecossistema rural. Para os aventureiros, a pedida é desvendar trilhas pouco exploradas, feitas em quadriciclos ou a cavalos, por cenários de tirar o fôlego. No restaurante, é servido o melhor da comida regional. Tudo num clima agradável para toda a família. Complexo Capiba. Lazer e entretenimento. Inicie a floresta. Venha saborear o melhor da gastronomia no Chapéu de Palha Grill e Bar Original. Temos a tradicional feijoada. Sirva-se ao som de boa música. Dispomos também de pizzaria com uma variedade de pizzas feitos em forno a lenha. Tudo isso num espaço moderno com brinquedoteca para criançada. Complexo Chapéu de Palha Grill e Bar Original. Avenida Prudente de Moraes quatro mil e setenta e quatro Lagoa Nova. Viva Aventura! Sua aventura começa agora! Venha se aventurar no mais completo Parque de Arborismo do Nordeste. Muita adrenalina na trilha em meio a Copa das Árvores com uma tirolesa de tirar o fôlego. Você pode também conhecer as belezas naturais a porta de uma Land Rover. E todo o ecossistema num inesquecível passeio de quadriciclo. Tudo isso e muito mais na maior agência de receptivo de FIFA. FIFA Aventura! Ecologic Tour e Adventure! O sol, o mar e uma boa música são os ingredientes principais para viver momentos inesquecíveis. No restaurante Caxangá você desfruta de um dos melhores prazeres da vida em um ambiente preparado especialmente para você que aprecia a boa gastronomia. todos os fins de semana o pôr do sol é regido ao som de música instrumental na companhia dos melhores sabores. Caxangá o seu restaurante a beira mar da Praia da Pipa. e a beira mar e a beira mar